Sou Eliane, sou coordenadora pedagógica, psicóloga. Estou aqui no coaching quântico com o professor Wallace Lima, em São Paulo. Estou saindo daqui, assim, muito realizada e transformada. A vinda aqui para São Paulo foi muito significativa, porque emergir nesse universo quântico com o professor Wallace foi transformador para a minha pessoa. Eu achava que eu não ia conseguir nunca meditar. Há alguns tempos eu venho tentando. E no primeiro dia aqui do curso eu fiquei muito impactada, porque eu estava muito nervosa, com crise de ansiedade e com a respiração ofegante. E no momento que começou a fazer a meditação, conduzida pelo professor Wallace, eu estava nesse estado, catastrófico, assim, interno. E nesse momento, algo foi acontecendo. Eu fui conseguindo me acalmar, me acalmar, me acalmar. E entendi o que era meditação, porque eu consegui entrar nesse universo da meditação, que para mim era muito importante, eu precisava conseguir isso. Então, na minha vida, isso foi muito significativo. E outras coisas que eu estou saindo daqui energizarem. Muito obrigada.